Salve rapaziada, começando mais um vídeo aqui pro canal, tudo bem com vocês, espero que vocês estejam bem. Quem não me conhece, eu sou o Michael Klein, aqui é a oficina Klein Motors em São José dos Campos, São Paulo. Sejam bem-vindos à nossa oficina, à sua oficina, à oficina de todo mundo. Quer dizer, a oficina é só minha, tudo é meu aqui, a coisa é minha, não é todo mundo. Só todo mundo tem coisa aqui ainda, mas é que todo mundo está convidado aqui. Vocês entenderam, acabou, acabou, deu, acabou. Vamos lá, no vídeo passado vocês viram o Rondinha, está aqui, a gente já instalou aqui a bomba d'água do Rondinha, já está ela lá embaixo, bonitinha lá, bacana. Aqui no Toyota, quero mostrar para vocês algumas coisas, olha ali, vocês conseguem ver lá? Olha a bucha de balança aí totalmente estourada, tá? E essa da frente também não fica para trás, tá bom? Aqui, ó, nesse cara aqui. Deixa eu ver aqui, olha, vamos ver se a gente consegue ver lá dentro. Mesma coisa também. Então aqui no Toyota, a gente vai ter que trocar as buchas de balança. Aqui eu já tenho amortecedores desmontados e as pinças, a gente vai fazer o reparo das pinças que estão com folga também. Aí depois a gente faz a pintura. A amortecedora, eu achei que estava com folga desse lado, mas não é. É a bucha de balança lá com muita, 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 mas muita folga. E aqui também, olha, o coxinho já dissolveu esse batente inferior aqui. Então o que a gente vai fazer aqui? Vamos lavar isso aqui e botar esse batente, tá? Pastilha já está aqui nos seus finalmente, já está na hora de trocar. Esse silicone aqui fui eu que coloquei como diagnóstico aí do carro. Eu disse para ele, ó, tem quase certeza que a maioria dos seus barulhos vêm das pinças que estão com folga pino. Vamos fazer o seguinte, vou aplicar um silicone aqui bem generoso, secar e você anda. Se parar, a gente já sabe que tem que fazer as pinças. Aí parou 90% do barulho, mas ficou um toque-toque. A gente foi ver as buchas de balança estouradas, tá bom? Já ia esquecendo de uma coisa aqui. Ó, disco dianteiro está tranquilo, de traseiro está tranquilo, pastilha traseira está tranquilo. A única coisa que a gente viu aqui é a montagem aqui, ó, a referência está errada, tá? Montar o disco na posição errada. Então a gente vai desmontar e corrigir isso aqui. Mas lá dentro também, ó, olha como é que está a coifa daquele disco ali, ó, do pistão. Toda torcida. Então vamos desmontar isso aqui para corrigir e botar o tapa-pó aqui do sangrador. Mesma coisa acontece do outro lado aqui, ó. Olha lá, ó. Tudo torto, tá vendo? Esperando aqui a parte de discos. Pinças para... As cavaletas já estão no torneiro. As pinças já... A gente está desmontando e lavando para poder... Precisa de um ronco tão grande, não, uma motinha tão pequena. As pinças a gente vai dar um talento aqui também, trocar pastilha. E as balanças de tal forma que a gente vai trocar bucha, tá? Aqui em cima da nossa bancada, ó, já está as buchas novas que chegaram aqui. Tudo aqui Toyota Group. Aqui é acabamentinho de urinário, uma peça genuína, né? E as pastilhas da Jurid. Gosto muito dessa pastilha aqui da Jurid, tá? Aqui, ó. Vem tudo assim. Cadê a outra que tem frinho, ó? E essa aqui vem com frio com o sinal de desgaste, tá? Olha aí como é que ela é. Deixa eu ver. Aqui, ó. Igualzinho à antiga, tá? Então é isso aí. Da Jurid. Muito boa a pastilha. As pinças de trás também já foram removidas para fazer o reparo. Aqui. Até está isolando aqui, para não ficar pingando. Esse disco não vai para a retífica. E as pastilhas a gente não vai trocar porque ainda tem medida, tá? Só as pinças mesmo que precisam de conserto. Aqui na nossa bagunça que a gente tem aqui na nossa mesa bagunçada que logo vai dar um adeus. Está aqui as balanças que a gente já arrancou, já removeu, né? Arrancou não. Arrancar é uma palavra muito feia. Removeu as buchas velhas. Vai lavar isso aqui tudo. Instalar buchas novas e mandar de volta para o carro. E vamos repintar essa parede. Que vocês viram que não está... Estou vendo marca de mão aqui agora. Deus do livro, cara. Eu vou esforçar o cor de alguém ainda. Vocês querem ver outra marca de mão que não tinha? Você nunca tinha marca de mão, Tiago. Olha aqui, ó. Outra marca de mão. Acontece. Essa aí, viu? Essa aí, foi. Você viu como a pessoa se entrega? Viram como as pessoas se entregam? É isso aí. Olha lá. Vamos trafungar que o negócio está pegando fogo. Faz uma camiseta nova para esse rapaz aí também. Fala, pessoal. Estamos aqui botando as buchas da balança do Corolinho. Parafusinho de cabeçote, cachimbo 30, arruela, porca, tudo. E olha que beleza. Olha aí, ó. Vai tocando aqui, ó. E a buchinha vai entrando. Sem esforço. Bastante vaselina, né? Com vaselina, com calma e com jeito. Não existe buraco estreito. Já dizia o ditado, né? Olha, já tem um dando risada aqui. Já tem experiências para contar pelo jeito aí. Vamos lá. Vamos botar esse negócio aqui até o final aqui. E aí, braço cansando já. Vamos lá. Até o fim. Lembrando que a vaselina, ela não agride a borracha. Então, você vai poder montar com vaselina sem problema nenhum. E é isso aí. Deixa eu desmontar aqui e já mostro para vocês. E é isso aí, pessoal. Aqui, ó. Aqui já temos uma bucha instalada. A outra que a gente já instalou ali, ó. Ficou bacana. Depois a gente só ajeita a bordinha dela aqui. E é isso aí. Bandeja lavada. Agora é só instalar lá no corolinho. E essa parte aqui vai ser show de bola, ó. Só entregar o carro para o cliente. Aqui, aquela que a gente estava colocando, já está saindo. Dá trabalho, né? Mas no final do dia, não sente que o braço já está no pâncreas? Está no osso. É isso aí. Olha a bolandinha. Muito bom. Show de bola. É isso aí. Show. Só instalar lá as buchinhas e já era. É isso aí, galera. A gente vai ligar o Honda Civic aqui agora. Deixa eu pegar aqui a chave. Perfeito. E aí a gente está fazendo a sangria aqui do sistema de afecimento. A gente já trocou. Já aderenou todo ele, né? Fazendo a troca agora. E usando água desmineralizada junto com o aditivo que entrou aí. Vai ficar padrão de novo ali, ó. Correia nova, bomba d'água trabalhando, tensor trabalhando. Agora sim. E aí ele vai colocando a água desmineralizada, ó. Desmineralizada. É isso aí. Dele a água. Está com cedo. Está com cedo isso aí? Está com cedo, gente. Nossa senhora. Nossa senhora. Foi quanto? Uns seis litros já? Foi. Esse aqui é o... Isso aí. Agora deu. Aí já pode ver lá dentro, ó. Vai indo, vai indo, vai indo. Ê, Laya. A melhor coisa que entrou foi o aditivo. Aí depois a gente vai completando com a água desmineralizada que falta aí. Show de bola. E aí, turma, temos um Sonic aqui hoje fazendo revisão. A gente vai fazer aqui limpeza de arrefecimento, troca do fluido de freio, troca de velas. A gente conferiu correia. Correia descarrega com 90 mil. Ele está com 60, então vai estar tranquilo. A gente vai limpar corpo de borboleta. Vai limpar bico. Vai trocar fluido da direção hidráulica. Vai trocar pastilhas. Vai também trocar junta da tampa de válvula. E mais algumas coisinhas simples aqui nesse carro, tá? Olha aqui. A vela desse carro aqui estava tenebrosa. Horrível, horrível, horrível a vela. Muito feia. E é isso aí. Aqui... Do Toyota Corolla a gente já montou as balanças. Vocês já viram no vídeo aí, ó. Ó, as buchinhas já todas novinhas, bonitas. Discos já redificados. Está chegando aí também para a nossa pastilha. Já chegou aqui também. Vai ser da Juryd. Marca boa pra caramba essa pastilha da Juryd. Olha aí. Uma pastilha muito boa. E aqui... O Trike está em revisão também. Chegou aqui os bicos injetores do J3, tá? Que a gente comprou aí pelo Mercado Livre. Então a gente já está fazendo a substituição dos bicos aqui também. Então é isso aí. Só montar isso aqui. A gente vai montar a capa de cima e entregar o carro também, ó. Olha que ficou aqui o reservatório, ó. Ficou bonito pra caramba aí. Bom, é isso aí. J3 já no esquema. Daqui a pouco ele vai embora também. Olha aí, galera. Como é que vocês estão? Olha só. Aqui estão os coxinhos do amortizador do nosso coisinho, ó. Eu vou puxar a roda pra cima aqui. E olha lá. Virou ali. Aqui já está tudo sem a tampa de válvula. E aqui... Olha lá. Olha só. O que é isso no coxinho estourado, hein? É isso aí. Aqui a gente já está drenando bastante coisa. Então agora é... Junta a tampa de válvula aqui, que já está a tampa aqui em cima. Já com a junta nova. Olha aí. Bonita, limpinha, tudo certinho. Aqui vai entrar os coxinhos originais GM, tá? A única coisa que não vai ser original é o filtro de ar-condicionado, que a GM não tinha lá pra fornecer. Mas é um filtro tranquilo, tá? As velas foram NGK, Iridium. E eu gostei desse kit de junta aqui, ó. Porque ela vem com esses anéis aqui, ó. Vocês estão vendo? Isso aqui se chama os anéis de vela. Que esse anel vai lá na bobina e cobre a bobina lá pra não entrar água aqui pra dentro da vela. É um show de bola aí. Bom, seguimos a manutenção. E é isso aí. As tiras novas já estão aqui no lugar. Tudo bacana. E aqui, corola. Corola já está aqui em cima, ó. E olha lá os cavaletes lá. A gente fez uma pinturinha aí nas pinças, nos cavaletes, tudo depois, tudo recuperado, ó. Ficou tudo bacana. Ficou tudo bonito. Eu acho que fica mais bonito assim na hora da montagem, né? É isso aí. Bom, galera, a gente está trocando aqui amortecedor. Não, amortecedor não está trocando. A gente desmontou o amortecedor pra trocar os coxinhos, tá? Tudo bem? Aqui. O coxinho vem composto aqui, ó. Desta peça aqui de metal. Que até a outra peça ali, original, o GM, tá ali. Outro pacotinho desse. Eu quero mostrar uma coisa que está escrito no coxinho do amortecedor original GM. Mas olha aqui, ó. Olha o quanto a peça nova é mais alta que a peça velha. Vocês conseguem ver a diferença? Ó. Tem copa? Essa, pode abrir, Sente. A gente vai lá e compra a peça original GM, que a gente quer tudo genuíno, GM, né? E? Cadê o escrito? Não tem. Não, esse aqui não tem escrito. Sacanhar, olha aqui. Eu não acredito. Ó, vou ter que mostrar. Não, eu não vou desmontar de novo. Mas aqui, ó. Nesta bora, essa peça está escrito Made in China. Ó. Vocês estão vendo ali? Ó. Made in China. Isso veio escrito na peça original GM. Ó. Que sacanagem, né? Que sacanagem. A gente vai lá, Sente. Vou comprar tudo na concessionária. Made in China, tá aqui, ó. Ó. E peça de genuíno GM. Não é tudo bem. Deixamos quieto isso aí. Então, tá aqui, ó. Suporte inferior. E o coxinho, tá? Tudo certo. Então, isso aqui é o coxinho original ainda do carro. Ele não estava rasgado nem nada, mas estava com uma grande foca, que vocês viram no take passado. E olha a diferença de altura dele. Só essa altura já vai matar o problema de barulho na suspensão. Bom dia, turma. Começando mais um dia aqui. Olha aí. Freios traseiros aí do Sony, que a gente já limpou. Fez tudo certinho. Tudo regulado. Tudo bacana. Pode ver aí. Qualidade de limpeza sensacional. É? Aqui desse lado aqui também já está limpo, né? A gente está com pouco espaço físico, vocês sabem aí. E olha aí. Olha que coisa linda que ficou esse freio, né? É isso aí. Bom. O Sony aqui já está quase pronto. Aqui em cima agora falta bem pouca coisa. A gente terminou o carro ontem. Até deixou um bilhete aqui, ó. Está sem óleo ainda. Vamos botar óleo no motor agora. E a gente vai limpar o arrefecimento ainda. Trocar esse óleo de direção. E terminar de sangrar o freio. E o carro vai estar pronto. Instalar alguns filtros ainda. Mas isso aí é coisa rápida e fácil de fazer. É isso aí galera aqui. A gente está com o freio do Corolla. Podem ver aí quanto ficou o acabamento do freio. Ficou bonito, né? Esse carro foi feito a retífica de disco. Troca de pastilhas. Vai fazer sangria agora do freio também. E aquele talento nas pinças aí como merece, né? Ficou muito bacana essa parte aqui. Vamos ver lá a parte de trás. O Sonic está quase pronto aí na oficina. Olha aqui. Aqui aquele talento nas pinças. Pastilhas novas. E o disco aqui não foi feito a retífica. Porque esse disco não aguentaria, tá? E aqui mesma coisa. Olha aí. Ficou muito bacana esse trabalho aí. Bom, esse é o padrão que nós queremos desse Brasil. É isso aí turma. Olha aqui. Sonic já fazendo a limpeza do arrefecimento. Assim que a gente terminar de trocar toda a água. A gente vai tirar o reservatório e vai dar uma lavada nele boa. Controlando a temperatura via Raven 3. E aqui no balde, ó. Saindo aí. Já essa água. Suja ali, ó. Aditivo velho. É isso aí. Show de bola. Logo, logo a gente volta com mais atualizações aí. Corolla aqui. Já tá tudo pronto. A gente já terminou de sangrar o carro. A gente sempre gosta de sangrar esse carro com o motor ligado, tá? Aqui bota a pressão com a bomba de teste de arrefecimento. E vem sangrando as rodas conforme a necessidade. Sempre dá mais longe pra até a mais perto. Então é traseira direita, traseira esquerda, dianteira direita, dianteira esquerda. Essa é a sequência correta aí. É isso aí turma. Sonic tá pronto. Só nivelar o arrefecimento. Tá bem acima do padrão, tá? O carro ficou todo bacana. Os parâmetros dele aqui a gente controlando via Raven. Tá tudo dentro como deveria ser. Nada em vermelhinho. Tudo dentro do parâmetro. Só adaptação de combustível a longo prazo. Tá fora da especificação. Porque o carro tem que andar agora pra gravar parâmetro. Corolla a gente acabou de botar ele no chão de novo. A gente ressangrou os freios. Fez tudo que tinha que fazer. E agora a gente vai dar uma volta com ele aí pra ver o barulho também. É isso aí. Bora lá. Então roda a torqueda? Torqueda. Então bora. Vou botar a capa lá. Você dirige. E eu vou tendo carona aqui. Vamos gravar pro pessoal. Vamos lá fechar o portão. Vambora. É isso aí pessoal. Bora lá. Vamos lá. Botando cinto. Padrão. Vamos lá. Padrão. Plástico aqui. Plástico aqui. Plástico no volante. Capa no banco. É isso aí. Vamos fechar o vidro. Pega todos os buracos. Carro gostoso de andar, né? Vamos lá perder mais. Isso aí. Tem uns buracos bem nesse lado aqui. Depois curva pro outro lado lá e buraco pra todo canto. Vamos escutar o barulho dispensado. Vamos lá. Vamos escutar o barulho dispensado. Show? Show. Foi muito bacana. Não bateu nada. Não bateu nada. Eu ainda estava virado uma escola de samba esse carro, né? Pessoal. Tornando. 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 Tem bots. Tornado. Tornando. Tornando. Apósito. É isso aí pessoal Bom Acho que o Corolla está pronto O Sonic está pronto Mas até agora se inscrevam no canal Ative as notificações Deixe aquele like bacana Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais Comenta aqui embaixo o que você está achando Tem alguma dúvida, sugestão de vídeo Comenta aqui A gente vai adorar ler todos os comentários Muito obrigado e até o próximo vídeo